Olá a todos que acompanham aqui a minha comunidade de arrasadores. Eu não sei se você está vendo esse vídeo no YouTube, no Instagram, enfim, não importa, mas fica aqui com a gente até o final, porque tem história muito boa para inspirar você. Estou com uma convidada entrevistada de hoje que vai contar a história dela e como que ela está arrasando no digital e como que ela começou esse trabalho outro dia e já está conseguindo realizar os sonhos dela, trabalhar com o que ela gosta e ela vai poder comentar com vocês aí várias das estratégias que ela está utilizando, como ela está trabalhando a marca pessoal dela, como ela está trabalhando o Instagram e eu vou pedir a minha convidada, que é a nossa querida Alexandra Chanalua, está escrito aqui Chanalua, que é o nome que ela usa lá no perfil dela do Instagram. Então vou convidar a Alexandra para se apresentar rapidamente para vocês e depois a gente vai entrando aqui naquilo que tem funcionado para ela e pode funcionar para quem está nos assistindo. Bem-vinda, querida! Se apresente, diga o que você faz. A luna é exemplar, nota 10, essa aqui. Chanalua é o meu nome, no fundo, não é? Alexandra Rua, que é Chanalua, que é Alexandra Lua. A minha tia costumava chamar-me Chana com CH. Então eu lembrei-me disso e estiquei o nome. Portanto, é Alexandra Rua, que é Alexandra Lua. Chana Lua, não é? Chana Lua. Que interessante! Não sabia! Não eu! Que ótimo! E como vocês estão vendo, a Alexandra é portuguesa e eu estou aqui em Portugal nesse momento e tenho felicidade de já estar... E na Lisboa! Estou com a felicidade de ter várias clientes portuguesas que estão acreditando no meu trabalho e eu estou podendo ser útil para esse país aqui também, para as pessoas, para as empreendedoras aqui, junto com as brasileiras. Estamos fazendo um mix muito legal de brasileiras e portuguesas, né? A Alexandra já está se entrosando muito bem. E o sol da Carol está a brilhar e brilha em Portugal, né? Que a gente já descobriu. Não é por acaso. Bom, então vamos lá. Conta aí para o pessoal o que você faz, o que você fazia antes, o que você faz em paralelo, tudo. Tudo que você já me conta, você conta e a gente vai. Vou te perguntar. Sim. Então, eu sou advogada há 20 anos e há 20 anos que eu estudo astrologia também. Mas agora, com esta coisa da pandemia, eu fiquei em casa com o meu filho e com o meu namorado e a verdade é que eu diminuí imenso os clientes de advocacia e a minha paixão pela astrologia. Tive tempo, tempo, para poder me dedicar. Mas, na verdade, nos primeiros meses foi assim um bocadinho confuso, porque foi muita confusão em casa, não é? Um milho de 13 anos e meio é complicado gerir. Mas depois da pessoa se habituar, porque a gente habitua-se a tudo na vida, não é? Dei conta que as minhas amigas já me uniram. Alexandra, vai para o Instagram. O Instagram é que está a dar, não é? O Facebook. Mas eu não sei mexer no Instagram. Mas vai. Tu vais ter milhões de clientes, mas eu não sei mexer. Então, eu estava... Alexandra, posso te fazer um pedido? Como algumas pessoas vão estar ouvindo podcast em áudio, outras vão estar vendo você gesticular a boca, que facilita. Então, lembre-se só de falar um pouquinho mais lento, porque você fala o português de Portugal. Pois é, pois é, pois é, pois é. Eu já sei, eu já sei. Eu tenho esse problema diariamente. Para a nossa comunidade brasileira captar aqui, porque você tem uma entrega enorme para fazer aqui durante essa gravação, tenho certeza. Então, vamos lá. Aí as amigas falavam, vai para o Instagram. O Instagram é que era. E eu, no verão, é que tive finalmente tempo para pensar na minha vida e já tinham passado bastantes meses, não é? E eu percebi que era uma oportunidade para eu mostrar a minha paixão pela Astrologia. Na verdade, eu já fazia consultas de Astrologia, mas eu, com a minha lua em Sagitário, eu queria ir a aprender. Então, o meu prazer era... Sempre que eu tinha tempo, eu estudava Astrologia. Para mim, isso era o bastante. Mas depois entendi e percebi que, de facto, estava na hora de eu me projetar no mundo e dar tempo também para me divulgar. Porque eu costumava fazer consultas só de recomendação. Aliás, como eu faço na advocacia, nós temos um... Em Portugal temos este hábito de não há publicidade. Então, eu estava muito, 20 anos neste registro, não é? Que não precisa de publicidade. É o bom trabalho que a pessoa passa a palavra. Mas no mundo da Astrologia, e tendo em conta que estamos a entrar agora na nova era de Aquário, não é? Que é redes sociais, internet, tecnologia, eu percebi que eu tinha de dar o pontapé de saída no mundo digital. Eu já tinha uma página, desde 2016, do Facebook. Mas eu não ligava muito. E eu fazia muito eventos de formação. Ou seja, eu convidava imensos brasileiros para vir em Portugal dar formação. E eu adoro, quer dizer, no fundo aquilo tudo era para mim. É uma espécie do que eu faço, que eu tenho na rua. Que é, eu organizo milongas, tango argentino há 13 anos. Mas no fundo, é um baile gigante no meio da rua de Lisboa. Mas é só porque eu também adoro. Não é que agora posso sair por causa do miúdo, mas no fundo tudo isso. Acaba por ser um bocadinho egoísta. E tudo o que eu faço é para dar para o mundo, mas já agora eu também danço. E é para toda a gente aprender a Astrologia. E já agora eu também aprendo a Astrologia. Só que este ano percebi que já estava na hora, passado quase 20 anos, de eu, de facto, me doar. E parar de ser consumidora, como fui até aqui. Já na verdade, desde 2016, que está formalmente no Facebook. Mas era uma postura de consumidora. E eu senti que estava na hora de eu perder a vergonha. A vergonha não faz o que contas. Claro que isto também tem a ver com o parto financeiro, não é? Eu também sofri o embate da crise, não é? As pessoas estão em casa, os clientes não procuram, e como é que eu me vou sustentar, e a minha família. Está tudo misturado. Mas também o tempo, porque o tempo... Eu tive tempo para pensar nisto, não é? Eu tive tempo para estudar. E, de facto, foi assim uma... Eu sou muito crente, não é? A lua em Sagitário, não é, Sarah? E eu estava um dia lá na terra, na aldeia do meu pai, lá em cima, no Douro, com o tempo, não é? Porque quando estamos em férias com os nossos pais, os pais tratam do miúdo, e eu tenho tempo para parar. E eu estava no Instagram a tentar ver como é que era, como é que não era, e aparece-me um post da Carol. E eu olhei para aquilo e pensei... Ela ensina tudo sobre o Instagram. Eu vou já. Foi um impulso. Não pensei, eu senti. E foi. E nunca mais. Foi a mesma coisa. Nessa altura eu estava quase a celebrar os 200 seguidores. e eu não sabia nada. Quer dizer, agora também ainda não sei muito. Sei um bocadinho, porque faço... Vou vendo a aula e vou praticando. Mas eu ainda não vi o curso todo, não é? Depois, entretanto, eu passei também pela Carol e comprei o outro curso do Marco Pessoal e agora comprei o outro curso do Espósito e agora comprei o do Conteúdo. Mas eu vou sempre... Tudo o que eu aprendo em cada aula, eu tento aplicar em alguma coisa, não é? Por isso. O que é que eu faço? E está aplicando muito. Por isso que você está aqui. Olha só o potencial que tem, não é? Não, não. Eu quando apliquei, Carol, eu ainda não tinha 200, acho que eu celebrava os 200 seguidores e agora estou a um passo dos 900 hoje. Cresceu quase cinco vezes, não é? Pois, agora já está cinco vezes. A última vez que a gente falou era quatro. Pois é, pois é, fabuloso. Então, eu fui aplicando a linha editorial, fiz com a lógica da astrologia, não é? Segunda-feira era o dia da Lua, fazia lives da Lua. À terça não fazia nada porque era para trabalhar, para preparar. À quarta era o dia da comunicação, Mercúrio. Eu faço sempre a comunicação com os seguidores, faço o Astro Radar e o Astro Quiz. Porque a minha Lua está na casa sim, que eu gosto muito de brincar. Depois, entretanto, descobri aquilo dos Reels, que me diverte imenso. Então, dou sempre as notícias que mudou a Lua, como a brincadeira dos Reels, não é? Vou descobrindo os filtros. E à quinta é o dia de Júpiter. Eu falo um bocadinho mais sobre a astrologia do momento, o que é que está a acontecer. À sexta, como é o dia de Vênus, é o dia de prazer. Eu faço entrevistas a todos os Astro Lovers, porque nesta caminhada de 20 anos eu conheço imensas pessoas que estudaram, tanto como eu, só que eu não consigo estar só numa escola, eu já fiz três ou quatro. E já estou agora a fechar o curso de Saturnália no Brasil. E adoro, adoro. E, portanto, até já no Brasil tenho colegas de Astrologia. Portanto, à sexta-feira eu falo com eles. Já fiz 12 episódios, comecei em setembro, cada sexta-feira. E ao sábado faço, por obrigação, por respeito aos meus seguidores, faço o Channel e o Responde. Que as últimas têm sido todas da Carol, não é? Todos ou menos da Carol. Porque eu resolvi aplicar aquela máxima que a Carol ensinou, não é? Nós não podemos pensar que criar redes de networking é pedir favores ou estar a ser um incómodo para a pessoa que nós queremos fazer uma parceria ou conhecer ou ter acesso, não é? Se nós podemos e amiramos alguém, então temos a obrigação de presentear essa pessoa com algo que nós possamos oferecer. Gerar valor primeiro, não é? Para gerar reciprocidade. E, assim, podemos começar até por aí, não é? Como você trabalhou muito bem esse lado dos relacionamentos do networking lá dentro do curso, com os alunos do curso. Lá no nosso grupo do Telegram, que a gente tem um grupo de networking dos alunos. Você foi uma das pessoas que trabalhou mais rapidamente essa questão, enxergou bem, entendeu bem a oportunidade e ofereceu uma pequena degustação do seu trabalho, fazendo o quadro de marca pessoal astrológica. E, com isso, também conquistou vários clientes, não é verdade? Consultas, pessoas pedindo... Sim, sim, sim. Sim. Tenho várias consultas já agendadas, tenho várias lives, tenho muitos depoimentos de pessoas que adoraram e acho que foi fabuloso. E, para mim, foi um exercício muito giro. Quer dizer, para mim foi divertido, é muito divertido. Foi muito giro. E conheci imensos colegas que, durante o curso, como eram tantos, não dava para conhecer, não é? Sim, sim. Que maravilha. Só essa tática já está rendendo frutos de clientes, não é? Para começar. Fora o crescimento de seguidores. Mas, na verdade, não foi bem tática, Carol. Foi, assim, uma coisa... Foi exatamente igual ao momento em que eu decidi comprar o primeiro curso da Carol. Foi um impulso e eu não pensei muito, na verdade. Não, eu sei. As pessoas têm medo de falar que é uma tática. Isso não é vergonhoso. Pelo contrário, você aprender um conhecimento e aplicar. Então, quando eu falo tática, é porque é uma ação tática, é um movimento tático dentro da estratégia de marca pessoal como um todo. Mas, quando eu falo tática, não quer dizer que foi feita por interesse, ou só com o objetivo de receber algo em troca. Não. Eu estou falando de que, dentro de uma estratégia, existem táticas. E a gente vai falar de todas elas aqui. Uma das táticas é o pilar de networking. O outro pilar é o pilar de você cuidar da sua imagem e do seu estilo pessoal de forma coerente com a marca pessoal que você quer imprimir. O outro pilar é o conteúdo. O conteúdo que você vai gerar, também coerente com a marca pessoal que você quer imprimir. Enfim. E também toda a parte de lifestyle. E eu vejo que você aplicou um pouquinho de tudo. Ah, e eu usei isso. Eu perdi vergonha e pus um pau sininho e ia dançar tango argentino. Pois é. Eu te vi dançando tango argentino. Coisas que as pessoas nunca viram sobre você. E o interessante é que você... Nota-se, né? Tanto que você chamou a minha atenção, tanto que eu comecei a acompanhar você nas redes, e tanto que você fez o meu mapa astral já. Já estamos bem próximas. Você está aqui sendo convidada para entrevistar porque o que você fez tem muito valor. Nota-se. E você cresceu muito rápido. Mas eu só fiz o que a Carol assinou. É uma boa luna. É uma luna aplicada. Então, uma luna aplicada, né? Colhe os frutos do que planta. Lógico, né? Então, isso é muito interessante ver que uma pessoa que começou praticamente do zero tinha uma presença, como você falou, né? Vegetativa lá, que não crescia. Só tinha uma página no Facebook. Mas que se comprometeu, estudou e vem aplicando. E eu vejo que você está com um engajamento muito bom, né? Muito crescente. E meu marido virou seu fã. Ele quer assistir todos os seus Reels. Tem uma veia cômica. Carol! O Reels do Capricórnio tem 4 mil visualizações. E eu nem... Eu tenho quê? 900 pessoas. Nem tenho ainda. Olha, como é que é possível que o circulou, né? É que realmente... Não, e você está usando uma linguagem que é uma linguagem totalmente de tendência mesmo, de comunicação, que é o infotenimento. Isso já existe há muito tempo, mas isso está muito evidente cada vez mais dentro da linguagem do Instagram, né? Que as pessoas estão querendo. É você aprender se divertindo. Aprender de forma leve. Não é à toa que já tem um tempão que eu tenho aquela mensagem ali atrás, ó. Trabalho enquanto me divirto e vice-versa. Para quem está só me ouvindo, não está me vendo, eu estou falando de um quadrinho que eu tenho aqui na minha mesa. Um lema que eu uso, inclusive, no meu WhatsApp. Esse lema já tem muitos anos, que é trabalho enquanto me divirto e vice-versa. Porque era uma grande aspiração de vida para mim. Colocar mais leveza no meu trabalho. Porque eu sou muito workaholic. Se deixar, eu não paro. E eu percebia que podia ser mais leve. Então, isso aqui é uma construção. Não é nem que isso veio comigo, assim, de nascença, no DNA. Não. É você entrar em contato visual, emocional, com aquilo que você quer para a sua marca. E hoje eu percebo claramente que as pessoas me retornam com feedback de que isso agora colou na minha marca. Mas nem sempre foi assim. Foi um trabalho deliberado mesmo, estratégico, de marca pessoal e autêntico. Porque, no fundo, eu sou assim. E é isso que eu quero. É isso que eu quero expressar para o mundo. É a maneira que eu quero expressar a minha identidade no Instagram. É fazendo as pessoas acreditarem que é para elas também. Que não precisa ser um fardo. Que pode ser mais leve. Porque é muita novidade. Então, as pessoas que encaram como resistência gerar conteúdo, estar no Instagram todo dia e se enchem de preconceitos a respeito disso, o que vai acontecer? Elas fazem de má vontade. Aquilo fica pesado. Elas não querem fazer. E aí elas perdem a consistência. E aí não tem resultado. Porque se tem uma coisa que eu posso afirmar é Se você não faz algo com consistência, você não tem resultado. Pois. Agora tem que fazer todos os dias um story de manhã, hora do almoço e à noite. Mas eu já estou viciada. Já entrou. E isso que é legal. Já está lá dentro. Isso foi bom você ter mencionado. Que depois vira um hábito. Então, não é obrigação. É vício. Você mesmo falou. Você sente o vício gostoso de sentir o feedback das pessoas. Não é isso? De ajudar, de contribuir. E crescer o teu trabalho também. Olha que bacana. Eu queria voltar. Bom, você falou do networking, que foi uma coisa que você usou muito. Mas o conteúdo você usou muito. Então, fala um pouquinho como que você usou o pilar de conteúdo coerente com a sua marca. Você ganhou consciência da marca pessoal que você queria colocar no mercado primeiro. E alinhou as ações embaixo dessa marca. Fala um pouquinho desse pontapé. Carol, eu ainda não fui totalmente aplicada. Eu fiz o pesquisa, mas eu ainda não analisei. Porque, entretanto, virou uma pipoca a minha vida. Eu estou sempre agitada. E depois, como estou confinada com o meu filho, três anos e meio, eu faço o Instagram quando posso. Quando ele está a dormir, quando eu ando ao intervalo. É tudo muito luem-sagitário. Muito... E achando em plião. Não, é muito... Eu sou... Mas a consistência. Os quadros são... Não é pensado. Não é uma coisa pensada. É como eu sei que devia, não é? Eu não tenho muita energia de virgem, Carol. Eu sou aluna da Carol. Eu acho que quando eu falo que é pensado, você tem uma facilidade de fazer espontaneamente. Ponto. Isso é uma força. Isso não é uma fraqueza. Então, você não precisa planejar muito para fazer. Ponto. Tem que aceitar. Isso é um ponto forte seu. Mas, eu sinto que é muito alinhado com, efetivamente, agora, a sua essência. Você explora melhor essa coisa do humor que é muito seu. E você explorava isso antes? Eu nem sabia o que eram reels, Carol. Eu só aprendi com o seu tutorial. Eu não sabia o que era. Não, mas eu digo essa sua veia mais humorada. Não, porque lá está. Para mim, esta nova atividade veio também para aliviar a minha vida de antigamente, que era pesada, não é? Que era de responsabilidade. E não é que eu não levo muito a sério. Eu levo muito a sério. Eu adoro. Mas, é completamente diferente falar do seu ou falar de sessões, heranças, divórcios, dramas. Olha que engraçado. Isto é uma leveza. Portanto, para mim, eu já sou assim, não é? E, de facto, sou uma advogada atípica, porque tenho isto dentro de mim, não é? E agora já começo a não ter vergonha de falar, não é? E na advocacia, eu fico curiosa. Só que no meu mundo, no meu mundo, eu demorei muitos anos a contar aos meus colegas e aos meus clientes que o Samuel era o seu, não é? Ah, que legal. Então, para mim, funciona como um escape. Há vida difícil, pesada, às guerras, aos processos, aos prazos, à responsabilidade. Para mim, a astrologia é, assim, uma bênção, não é? E eu poder ajudar a pessoa a tirar a melhor parte dela, a pessoa a orientar-se para o caminho certo, é muito melhor do que estar a convencer um cliente a não ir para o tribunal, porque não compensa, porque é mais caro e mais lento, não é? Ou seja, eu tenho uma postura um bocadinho estranha de advogar, não é? Sou uma advogada atípica. Então, aqui eu sinto-me bem, aqui eu sou eu e aqui posso fazer o que eu quiser. Não há problema nenhum, não vou perder a ação, não vou perder nada. Eu sou completamente livre no Instagram, faço o que me apetece, mas vou rifar o que é que vão pensar. E talvez seja isso o engraçado, não é? Como eu não tenho, como é um escape da minha vida responsável e séria, não é? Acabo por ser completamente, às vezes, demais. Não sei, na verdade, não sei. E não penso, eu não penso. Divirto-me, eu faço aqui. Eu acho que... Já nem faço um mês. Estou ali uma tarde e faço doze de seguida, porque não tenho tempo. Ah, que bom. Isso é bom comentar aqui, não é? Que é, olha só, ela tem lá um quadro fixo, não é? Na linha editorial dela. E ela consegue fazer a produção em massa para não tomar muito tempo e depois vai só programar. Não é só não tomar tempo. É também a inspiração. Quer dizer, é preciso estar virada para ali. Quando eu sinto que estou, eu aproveito. Ah, que bom. Não estou sendo inspirada, não é? É interessante ouvir, porque realmente é isso. É você se colocar em ação. Então, se ela nunca tivesse começado, ela não ia descobrir isso, né? Qual é o processo criativo dela, como que ela funciona melhor. Tem pessoas que funcionam melhor fazendo o dia a dia, tem pessoas que funcionam melhor fazendo em massa os conteúdos por um mês. Mas o que eu acho interessante, você falou aí do seu lado A e lado B, né? Advogada e astróloga. Mas essa liberdade de expressão, de ser quem você é, coragem de ser quem você é e a vontade de colocar essa voz no mundo, essa marca no mundo, isso você sente que você reprimiu isso por muitos anos e o que mudou, o que aconteceu para você? Eu sinto que não era uma pessoa normal no mundo da advocacia, mas agora sinto que ser como eu sou é incrível, as pessoas adoram. Agora sinto que posso dizer a toda a gente que já estuda há quase 20 anos a astrologia e que sou normal, é normal, graças a Deus. Era de aquário, não é? A astrologia é uma mistura de sagitário, que é muito estudo, não é? Aquário, que é reverência e uma linguagem alternativa, e escorpião, que é preciso transformar, a pessoa aprende e acaba por se crescer, não é? E agora é normal, agora não tem qualquer vergonha, não tem mesmo. Olha que legal. Eu estou aqui a assumir-me completamente, não é? Não, e se bobear, provavelmente muitos clientes vão, até da advocacia, vão preferir escolher você. Eu sei, já me aconteceu. Doutora, por favor, deixa eu fazer uma maçada consigo, que é uma coisa louca. Olha só, olha só. Olha que legal. E até os serviços de um e de outro, as pessoas vão escolher aquilo pelo que você é, né? Provavelmente é um diferencial, porque quantos advogados sérios, cisudos, formais existem e, se você se permitir, também ser quem você é no exercício da advocacia, e não apenas quando você está na posição de astróloga. Já pensou nisso? Como ser coerente com essa marca vai fazer você brilhar muito mais, até na advocacia, e fazer ser escolhido por pessoas que são clientes até que vão te dar mais prazer, porque não vão reprimir o que você faz, não vão achar problema, não vão achar nada de mais. Você vai ter mais facilidade. Exatamente, não tem nada de mais. Fernando Pessoa, que é um maravilhoso representante de Portugal e um poeta, um escritor, era astrólogo. Ele criou todos os seus livros com os heterónimos que ele criou com os mapas. A astrologia, o problema da astrologia é as pessoas serem ignorantes e não saberem o que é a astrologia e confundirem a astrologia com bruxaria ou com aquelas tretas que dizem astrólogo, vidente, não sei o quê, não é? O problema é a ignorância, Carol. Se as pessoas soubessem o que é a astrologia, que no fundo é a linguagem de Deus, é a escrita de Deus, é mágico. Como é que é possível o céu falar da nossa vida? Como é que é possível a gente conhecer-nos pelo momento do nosso nascimento? É mágico. E se as pessoas soubessem, em vez de perderem o medo, tivessem curiosidade de experimentar, eu acho que tudo seria diferente. E olha que bacana o que você está falando. Você está muito mais livre, como você falou, muito mais confiante para falar sobre isso, para levar essa mensagem, porque a marca pessoal é, primeiro, definir qual é a sua mensagem no mundo. O que você quer deixar, que as pessoas lembrem de você, como você quer ser reconhecida. E taga na cara que a sua missão de vida está muito mais ligada à astrologia do que à advocacia. Então, finalmente, você vai conseguir deixar essa marca aí, por onde você passar, certamente já está deixando na nossa vida, com certeza. E me conta mais aí, o que você pode compartilhar de tudo que você aprendeu, do desenvolvimento dessa nova marca Alexandra Rua, que não existia, que você trabalhava lá no escritório, nos bastidores junto com o seu pai, mas não tinha essa visibilidade que você tem hoje? O que você tem feito que você sente que funciona, que você pode compartilhar com as pessoas? Sim. O que eu fazia, na verdade, no escritório eu não fazia nada de astrologia. Eu fazia só advocacia e reservava a astrologia para o fim de semana. Na verdade, é isto. O que eu fazia há um ano, antes de conhecer a Carol, era timidamente oferecer às pessoas os dois minutos no céu, no WhatsApp, depois evoluí para o Telegram e agora evoluí para o Instagram, porque aprendi a mexer no InShot, não é? Já sei fazer vídeos e consigo pôr no Instagram. Mas era isso que eu fazia. Mas era tudo as... Não tinha esta coisa de assumir, porque eu percebi que tinha que assumir a imagem, não é? Isto foi um processo, não é? Demorei muitos anos. E, claro, Mercurian Leão também ajudou. Ou seja, eu acabei por perceber que tinha de perder a vergonha e dar a cara, não é? Para as pessoas verem quem era a Alexandra Rua, não é? Para eu dar a tal credibilidade, as pessoas verem a minha autenticidade e perceberem a minha paixão, sentirem, não é? Sim. E a verdade é que é verdade. A verdade é que foi uma explosão de seguidores e de pedidos de consulta, porque as pessoas realmente veem que eu não sou nenhuma bruxa, que eu sou uma pessoa normal, que eu sou acessível, que eu não meto medo a ninguém, não é? Pelo contrário, espero eu. E que estuda muito, tem muito estudo por trás, não é? Ah, sim, tem, tem. Eu já estudo desde 2002, sim. Sim, mais a sério desde 2012, porque até lá eu queria estudar tudo. Então, de tudo o que você tem feito aí, de trabalho da sua marca pessoal, conta para o pessoal o que você já testou, o que você vem testando e o que mais funciona, o que que engaja mais. Eu acho que o que engaja mais é os reels. Ah. É impressionante, Carol. Mas é a veia mais entretenimento, mais humorada que você deu, não é o reels por si só, porque tem muita gente fazendo reels e não dá resultado. É a sua voz, é a sua linguagem, é essa coisa de ter assumido uma característica, né? É um ponto forte. Mas eu não sei explicar, eu não sei falar sobre isso. É uma coisa que acontece. Eu divirto-me e quanto mais eu me divirto, mais tem sucesso. Eu acho que é proporcional à minha diversão. Não é uma coisa pesada. A dica pode ser essa, né? Você está se divertindo e quanto mais se diverte, mais engaja, mais está dando certo, né? Mas tem muito a ver com o Instagram, porque o Instagram é que me dá os filtros e eu estou com uma lógica, né? De qual é a energia daquele signo, eu sei qual é, eu sei o que é que é fazer e depois eu ando a passear pelos reels e ando-me a surpreender se tem ou não tem a ver. Mas no fundo é o Instagram que dá aquilo, porque eu sozinha não era capaz. Mas depois aparece cada filtro, cada imagem, aquilo é muito engraçado. Esta agora que apareceu, que tem a ver com o meme lá, com aquela funeral, né? Aquilo é até um bocado pesado, mas Saturno é isso, né? É a perda, é o peso, é a dor, é o limite, é a barreira, é o pesar. Então eu fiz aquilo. Estava bem engraçado, porque eu falo muito dos meus olhos hoje no outro céu, que a lua em Capricórnio é uma lua medieval, que é uma armadura, que nós sentimos um peso, peso enorme, que não passa a emoção, que a gente carrega algo duro e responsável. Então eu achei que tinha tudo a ver, tinha o ar medieval, tinha as armaduras e tinha... Mas de facto aquilo misturado com aquela música, aquilo deu uma... foi uma loucura. Assim como aquela da vizinha, da lua em gêmeos. Lua em gêmeos! É tão engraçada aquela senhora, mas não fui eu. Aquilo foi o encontro feliz entre a senhora que está à janela e eu que estou a dizer que a lua está em gêmeos e é para conversar com a vizinha. Mas aquilo aconteceu. Sim, sim, que bom. Olha, o pessoal deve estar aqui curioso, ouvindo a gente conversar. Então vamos já dar o arroba. É arroba... Chá na lua, Alexandra Rua. Tudo junto. Arroba... Arroba, Chá na lua, Alexandra Rua. Então vocês podem dar uma espiada na Alexandra se divertindo, mas com certeza absoluta eu friso que isso tem a ver com ela ter descoberto o tom de voz da marca dela e ter conseguido colocar essa mensagem no mundo. E a gente precisa de autoconhecimento para isso, né, Alexandra? Precisa também de coragem, de se assumir. Porque quando a gente se assume, vão ter pessoas para conectar com a gente e nem todo mundo vai conectar com a gente e está tudo bem. Não é verdade? A minha intenção é dar consciência às pessoas, não é? Eu nem me percebi que estava a ter consciência de mim e da minha marca pessoal. Confesso que é tudo muito intuitivo e muito coração e não há muita racionalidade. Eu queria que as pessoas percebessem e sentissem, porque um dos problemas da astrologia é aquilo que eu falava, da ignorância e a falta de consciência. Se a pessoa tiver consciência, não é, que a Lua está agora, por exemplo, está em carneiro e nós decidimos isto agora, foi um, nós não combinámos. Portanto, isto é a Lua em carneiro, pura, um impulso. Estás livre, queres falar comigo? Sim! Uma vez eu pensei, não, eu disse que sim, eu nem sequer estava preparada. Foi um impulso. Assim como o Mercúrio retrógrado, não é? Que eu aviso as pessoas, atenção, não estranhem, está retrógrado. Evitem decisões importantes, evitem contratos importantes, evitem compras, vocês, não é? Porque isto, se a pessoa tiver consciência e se praticar na vida, a pessoa rende-se à astrologia porque é verdade. Os comerciantes, já toda a gente que eu conheço, não é? Eu estou sempre a falar. Ah, Alexandre, não imaginas quando o Mercúrio teve retrógrado. Mas porquê? Porque eu falei antes e eles testaram que era verdade. Portanto, no fundo é esta minha urgência em devolver à astrologia a credibilidade que ela merece. E daí estes reels, no fundo, são alertas, não é? Em vez de aparecer a lua mudou para, é uma gracinha para a pessoa perceber o que é que aconteceu e estar atenta ao redor e ao seu dia-a-dia e à sua energia. No fundo é isso, são uma espécie de alertas engraçados com humor. Sim, bom, então nesse aspecto, que é aqui voltando a falar dos pilares, né? Que é para a gente direcionar o pessoal aqui. Nem todo mundo tem a sua espontaneidade, então a gente tem que trazer mesmo as técnicas do curso para quem está nos ouvindo aqui entender, né? Do que a gente está falando. Então eu vejo claramente a utilização dessa veia, que já é dela, e cada um tem que encontrar o que é seu. Nem todo mundo vai fazer uma veia de humor, uma coisa engraçada, não. Vai achar o seu tom, né? A gente tem colegas lá no grupo que a gente está vendo, cada uma do seu jeito desabrochar, não é verdade? É, estamos vivos, sim. Sem necessariamente ter que ir para outro, para humor ou para algo engraçado, não é isso. Mas é encontrar mesmo quais são os atributos que estão associados, como as pessoas nos percebem, que é um input inicial muito forte, para a gente ver, nossa, que surpresa, nem imaginava. Eu entrevistei uma mentorada ontem que estava aqui no Zoom comigo e ela estava me relatando. Ela fez o curso de marca pessoal e ela estava relatando que ela mandou para 80 clientes o WhatsApp, com aquela perguntinha, sobre quais eram as três palavrinhas que as pessoas associavam, como as pessoas a viam, né, profissionalmente no mercado. E ela ficou tão emocionada, ela falou que foi um presente tão grande, que de 80 a 60 pessoas mandaram respostas. É muito, é avassalador, é gigante. Eu também tive isso, eu adorei, eu também tive isso. Eu ainda não trabalhei os resultados, mas sim, é maravilhoso a experiência. E aí ela estava dizendo que foi muito esclarecedor, gerou muita clareza da marca dela, que a gente não percebe, mas o mercado está olhando a gente de um jeito que a gente tem que saber, a gente tem que ter consciência de que imagem é essa que a gente está projetando, né. Até para ver se essa imagem nos dá orgulho, nos agrada ou não, porque às vezes a gente tem uma surpresa negativa e vê alguma lacuna que tem que ser preenchida ali, né, tem que ser melhorada. E essa cliente falou que, sei lá, de 60 respostas, existe uma palavra que estava em praticamente todas as respostas e que virou a palavra principal do posicionamento dela, que foi acolhimento. Então, ela falou, eu nunca vi, foi uma repetição, foi uma coisa assim... Não deve ser carangás, não? Não sei. E a Alexandra não para de analisar as pessoas, né, o tempo todo, o signo, o... Enfim, onde é? É uma espécie de brincadeira, é uma espécie de jogo, porque depois é verdade, né, é engraçado, né? Mas ela falou isso, olha, veio acolhimento, veio uma injeção de amor na veia, veio... As pessoas dizem que elas se sentem únicas quando estão aqui numa terapia comigo, porque eu faço cada uma se sentir única. E ela falou, além de muito emocionante e encorajador, né, isso me deu uma coragem muito grande para levar esse trabalho para mais pessoas, para alcançar mais pessoas. E também me deu essa clareza de que se 90% das minhas respostas trazem essa palavra, eu tenho que me apropriar dessa palavra e transformar ela realmente na minha marca, né? Como que eu vou me apropriar disso de todas as formas? Aí é que vem a estratégia na sequência, né? Acolhimento na minha mídia social, nas cores, na paleta de cores, nos conteúdos que eu falo, até a maneira como eu vou começar um vídeo, começar uma live, eu não posso perder de vista o conceito de acolhimento, porque ele já está na mente das pessoas a meu respeito, né? E ela também teve a oportunidade de pegar frases incríveis que as pessoas falaram. Então, assim, toda a nossa comunicação pode ser moldada e melhorada, né? A partir desses feedbacks, da mesma forma que hoje eu estou trabalhando um termo que nasceu dos feedbacks, da semana de lives, o marketing com o Borogodó surgiu com... É, ele veio com uma força muito grande que não veio de mim, ele foi cocriado com o meu público, porque eu trouxe a palavra Borogodó e imediatamente eu percebi, deu eco, gerou uma ressonância na audiência, a ponto da audiência o tempo todo eu vim no meu direct, me marcar em stories falando, estou à procura do meu Borogodó, os comentários falavam... Eu lembro, eu lembro, eu metava nas lives. Agora eu lembrei de duas coisas que aconteceram por causa do curso da Carol, por causa do curso da marca pessoal, foi eu começar a dar aulas, inventado um curso por mim, porque isto aconteceu de repente, eu decidi fazer uma espécie de vídeo, porque não tinha muito tempo, e em facto foi o melhor que aconteceu. Eu expliquei o curso dentro do carro, porque eu marquei uma data, mas nunca mais tive tempo para me lembrar, e depois de repente quando encontras uma pessoa no direct disse-me, Alessandra, eu tenho o seu curso, não sei de nada, não dá informações. Eu nunca mais me tinha lembrado o curso. Então resolvi fazer um vídeo no carro, antes de ir para casa, porque em casa com o bebê não dá para fazer nada. E então eu expliquei, eu vou fazer um curso muito aquariano, a ideia é de ser livros, os módulos são independentes, vocês fazem se quiserem, com os vossos mapas, tudo online, como é o futuro. E é isso, vou usar os vossos mapas, vocês vão conhecer-se a vocês próprios, e vão aprender a astrologia assim, leve, com jogos, com sondagens, com vários desafios, mas com o vosso mapa. Bem, foi uma loucura, tive 20 inscrições quase. Olha, que lindo. Isso aconteceu por causa da Carol, do curso, porque eu tive que começar a falar com os meus seguidores lá naquele engajamento, as perguntas, e as pessoas diam, ah, Alessandra, porquê que não ensina? E eu pensei, eu já ensinei, mas era com outro, numa escola, tinha os slides de outra pessoa. E eu pensei, não, Alessandra, isto é um momento da tua luz, sagitário, não é? Que é para ensinar, porque a melhor forma de aprender é ensinar. E eu pensei, ouve o universo, avança. Mas agora fiz o Mentoring Weekend e já percebi que quero fazer completamente diferente, se bem que está a ser uma experiência muito gira, e eu pus 10 meses, ainda estou a fazer, e giríssimo, com os mapas delas, são imensas, dá um trabalhão, mas eu adoro. E outra coisa que eu descobri também com a Carol, porque a Carol disse que a gente tinha que fazer o dia legal, não é? Então eu decidi fazer lives à sexta-feira com os outros astrolovers. Então, estou a adorar ser apresentadora, estou a adorar, estou a fazer conversa à sexta-feira com astrólogos, e a perguntar, e no fundo, a descobrir a vida deles, o caminho deles, o que é que eles têm a dizer sobre a astrologia, o que é que eles podem dizer para as pessoas, trazer mensagens para as pessoas, haver interação nas lives e tudo, de facto. Adoro, para mim, e tudo isso é o conteúdo, né? Então, acho que outro aprendizado aqui, ela está usando muito bem todos os compartimentos do Instagram. Tem gente que fica só fazendo postzinho no feed, aquela artezinha, e acha que vai bombar. Não, a base de seguidores cresceu, o engajamento está crescendo muito, o número de pedidos de consulta, mas ela está realmente usando as ferramentas todas, né? Então, ela faz, um dia faz aquele vídeo curtinho no feed, no outro dia faz o Reels, no outro dia faz a live, que já, por sua vez, já vai virar um vídeo no IGTV, e as publicações no feed vêm até dessas próprias coisas, de usar esses departamentos do Instagram, como eu falo. Não achem que vai bombar se você não explorar todo esse potencial. Quanto mais você explorar essas ferramentas, mais vai bombar, porque o próprio Instagram, ele vai te favorecer, ele vai aumentar a relevância do seu perfil, que é esse o termo que a gente usa, né? Quanto mais você usa as ferramentas que ele disponibiliza, mais ele vai aumentando a relevância do seu perfil e distribuindo melhor o seu conteúdo. Ai, olha... Já fiz aquilo que a Carol ensinou esta semana, dos guias, já fiz dois. Fiz um para as lives todas da Carol, não sei se viu, marca pessoal astrológica Carolina. Fez um guia. Fiz dois quatro, né? E ficou um guia, porque elas estão sempre perdidas à procura, e fiz um guia de serviços também, sei giro, fazer um guia dos meus serviços, para as pessoas saberem o que é que eu faço, né? Isso, exatamente. E vi que você também está fazendo Black Friday. Ah, porque eu vi o vídeo da Carol naquele dia, e a Carol disse, ah, quem é profissional liberal pode oferecer uma sessão extra. E eu pensei, isto é para mim. Eu fui fazer. Já estou a fazer três. É, estou a fazer. Já vendeu três. Olha que bacana, que maravilha. Alexandra, olha, você merece todo sucesso, então acho que tudo isso você está colhendo, porque você decidiu botar a sua marca no mundo, e está fazendo aí com maestria, então... Não, porque eu risquei seguir o meu feeling. Não, é, porque eu... Isto é um prémio de um feeling, eu ter acreditado que o que eu senti naquele momento que eu olhei para a sua foto, naquele vídeo, não, porque é uma maluquice, não é? A pessoa compra um curso e não conhece a pessoa nenhum. É que eu não conhecia mesmo, Carol. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. E eu acho que é o prémio disso, é o prémio da pessoa acreditar que há algo maior, que nós estamos num mundo incrível, que há algo que a gente não sabe explicar, e que a gente deve seguir os nossos feelings, e muitas vezes não há explicação racional, mas é isso que temos de fazer. É seguir o que a gente senta, o impulso e a verdade da nossa intuição. Porque a Carol foi um prémio para mim, e eu sei que a Carol não estava ontuos, sozinha não estava. É como a minha dieta, eu comecei uma dieta em março, e é graças à Sofia que eu consigo ir emagrecendo, porque eu estava bastante gorda. E graças a ela, é o meu farol. Eu sigo o que a Sofia diz, e sigo o que a Carol diz, e a verdade é que eu estou aqui graças às suas lições, Carol. Tudo bem, eu aplico, é verdade. Mas não sou assim tão boa aluna, porque eu ainda não vi uma vez tudo. Cada um deles, não é? Porque já tem quatro. Ainda bem que aquilo dura um ano, não é? Vai dar para eu conseguir. Claro que dá para ver e rever. Mas o importante é que o pouco que aplicou já está aí com muitos resultados, né? E é por isso que está aqui, por mérito. Olha, então, super obrigada pela entrevista. Espero que inspire muitas pessoas aqui. Quem quiser saber mais sobre a tal era de aquário, que a Alexandra fala, que todos os astros falam, procura ela lá no direct, marca uma consulta com ela que vale muito a pena. Então, arroba, chanalua, Alexandra Rua. Então, está aqui divulgado. E acompanhe. Isso foi um movimento de me assumir, de coragem, porque no meu Facebook é só chanalua. Estava escondida ainda. Botou a marca pessoal para jogo mesmo. Botou o nomezinho para jogo. Parou de se esconder. Muito bom. O universo recompensa. Se você para de se esconder, o universo vai recompensar. Tenho certeza. Obrigada, querida. Um beijo grande. Muito obrigada. Um beijinho para o mundo. Tá bom. Espero chamar outras colegas lá do curso para a gente conversar também. Beijo grande. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.